É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Tu vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Tome 4% e deixa o sinicone pra Tu vai fuder com o Jaú, bigode estelionatário Me seca, que eu tô molhada, deixa de lado a toalha Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba E a minha xota baba Vem, passa na linguinha, que a minha xota baba E é o didzig, com sucesso, cago, nerada E atinaráástico, fauna aralindarson bakayım Tu vai foder com Chau, bigode estrela é um natário Come 2% e deixa o silicone Tu vai foder com Chau, bigode estrela é um natário Corre, corre, puxado, pico na estrela natário Me tome, troco, você deixa o seu infone Se me seca que eu tomo olhada, deixa de lado a toalha Vem, passa na linguinha, que a minha chota baba Vem, passa na linguinha, que a minha chota baba Vem, passa na linguinha, que a minha chota baba Vem, passa na linguinha, que a minha chota baba Vem, passa na linguinha, que a minha chota baba Se me seca que eu tomo olhada, deixa de lado a chota baba